Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. A aula de hoje, merecem confiança os livros apócrifos? E que livros são estes? São aqueles que estão a mais na Bíblia Católica. Tobias, Judite, I, II Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Acréscimos em Daniel, e Acréscimos em Esther. Nós já estudamos Tobias e Judite, agora nós estamos estudando Macabeus. Se você ainda não tem um exemplar da nossa Bíblia, olha, esta é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, mas quando terminam os livros canônicos, os 66, nós colocamos na integral os apócrifos, estes que eu mostrei na tela, e mostrando os erros que eles contêm. Erros geográficos, históricos e doutrinários. Para adquirir, depois eu falo como você faz para adquirir um exemplar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Primeiro, Macabeus e suas implicações. Há uma retificação. Na aula passada, eu disse que o Eutico, num livro diz que ele morreu apedrejado ou esquartejado, e o outro diz que ele morreu de uma enfermidade terrível. Então, só uma correção é apedrejado e esquartejado. Esta é uma posição de um livro, e no outro texto, no outro livro, diz que ele morreu de uma enfermidade terrível. Então, são duas condições, não três, mas de qualquer forma, há uma contradição. Porque um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. Então, fica aí essa retificação. Desculpa aí, isso está na aula anterior. Então, vamos em frente. Primeiro, Macabeus, capítulo 6, versículo 13. E vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Então, é isso que o texto diz. Catolicismo romano. Esse texto registra a morte de Antíoco Epifanes. Tem texto, literatura, você vai encontrar o Antíoco Epifânio. Aí, não tem problema esse nome aí. Antíoco Epifânio, Epifanes, tudo bem. Em terra estrangeira, de maneira contraditória. Resposta de defesa, resposta apologética. O primeiro livro de Macabeus, situa a morte de Antíoco Epifanes, depois da dedicação do templo, como podemos ler dois capítulos atrás. Então, Judas e seus irmãos disseram, Eis que nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o santuário e fazer a dedicação. Tomaram pedras não talhadas, conforme a lei, e construíram o novo altar, reproduzindo o modelo anterior. Está vendo? Então, é isso que o texto diz. Contudo, olha aí. O segundo livro de Macabeus dá-nos a entender que primeiro Antíoco morre e somente após o tempo é dedicado. Vejamos. Então, vamos ver esse texto agora. Assim, aquele homicida Hebrasfemo morreu miseravelmente nas montanhas de país estrangeiro, vítima de sofrimentos tão horríveis quanto os por ele infligidos aos outros. Macabeus e seus companheiros, guiados pelo Senhor, retomaram o templo e a cidade, destruíram os altares que os estrangeiros tinham erguido nas praças públicas e também os recintos sagrados. Como é que ficou aí? Um fala que foi antes, outro fala depois. Pois por quê? Depois de purificarem o templo, ergueram o outro altar. Está vendo aí? Segundo Macabeus, 9, 28, 10, 1 e 2. Então, os acontecimentos são anacrônicos. Quer dizer, não bate cronologicamente. Não está batendo. É isso que quer dizer. Então, os acontecimentos são anacrônicos quanto ambos os livros são comparados. Afinal, Antíoco morreu antes ou após a dedicação do templo? Está vendo o problema do livro? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Não bate a cronologia dos fatos. Portanto, uma narração histórica errada. Ou uma coisa ou outra, ou nenhuma das duas. Está bom? Bem, no primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Primeiro Macabeus, capítulo 9, verso 3. Catolicismo romano. O texto apócrifo afirma que Judas morreu em batalha e especifica a data do acontecimento com precisão. Certo? Você viu a data lá. Vou voltar aqui. No primeiro mês do ano 152. Então, está falando a data certinha. Resposta apologética. Os livros de Macabeus sequer possuem consistência interna, pois a sequência do texto deixa claro que o resultado dessa iniciativa sair à batalha, Judas sucumbe. Aí está aí a referência. Entretanto, paradoxalmente, o segundo livro de Macabeus afirma que Judas escreveu uma carta a Aristóbulo no ano 188. Veja que situação. Antes de Cristo, claro. Agora vos escrevemos para que celebreis a festa dos tabernáculos do mês de Casleu no ano 188. Está vendo? Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o conselho dos anciãos e Judas, a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptelomeu, e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos e aos judeus do Egito, saudações e votos de saúde, segundo Macabeus 1, de 9 a 10. Ora, como seria possível Judas ser remetente de uma carta por ele redigida 36 anos após sua própria morte? Está vendo a contradição de novo aí cronológica? Como é que se um livro fala que ele morreu depois de 36 anos que ele morreu, ele vai redigir uma carta? Não tem sentido. Por isso que o livro é considerado por nós evangélicos apócrifos. Não pode. Então o livro contém eus geográficos, históricos e, pior, doutrinários. Bem, primeiro Macabeus, capítulo 10, versículo 20. Por isso, desde hoje te constituímos sumo sacerdote de tua nação e te damos o título de amigo do rei. Aí vamos ver aqui o catolicismo romano. O texto apócrifo registra a consagração de Jônatas como sumo sacerdote. Está lá, nós já lemos. Agora, resposta apologética, a resposta de defesa. O rei Alexandre Balas, filho de Antílcoo Epífanes, capítulo 10, verso 1, você pode conferir, procede à ordenação com o intuito de fazer prevalecer sua oferta a Jônatas. Em detrimento de Demétrio, outro rei que, segundo a narrativa, pretende aliar-se ao futuro sumo sacerdote. O escritor deste livro desconhecia ou ignorou que havia um procedimento padrão para a ordenação do sumo sacerdote, conforme previsto em Êxodo 29. Está vendo? Obviamente, uma consagração dessa natureza deveria partir do mandado divino e ser efetuada por alguém habilitado para tal, o que não era o caso de Alexandre Balas. Outro procedimento atípico envolvendo a postura de Jônatas está relacionado ao objetivo para o qual fora consagrado sumo sacerdote, pois a atribuição exclusiva deste levita era cuidar da administração do santuário e não, ao mesmo tempo, acumular as funções atinentes aos artifícios militares. Vamos ver? Olha aí o que diz o texto. Macabeus 10 e 21. Jonas revestiu-se dos ornamentos sagrados no sétimo mês do ano 160, na festa dos tabernáculos. Reuniu um exército e fabricou muitas armas. Não pode. Não é papel do sacerdote. Houve uma mistura. E nós não vemos isso no Antigo Testamento. Isso é contra a vontade de Deus. Está vendo por que o livro é apócrifo? Mas vamos em frente. Primeiro, Macabeus 12 e 21. Foi encontrado em um documento relativo aos espartanos e aos judeus que estes dois povos são irmãos, sendo ambos da raça de Abraão. Está vendo que informação que está dizendo o livro? Espartanos e judeus, descendentes de Abraão. Então, o texto apócrifo, o catolicismo que defende o livro como canônico, o texto apócrifo afirma que as origens étnicas de judeus espartanos são as mesmas. Resposta de defesa, resposta apologética. Este verso depõe contra a idoneidade histórica do texto, pois não se encontrou nos registros antigos de Esparta ou da Grécia qualquer documento ou citação de terceiros que fundamentassem a ligação étnica entre judeus e espartanos. Essa declaração vira o absurdo e tanto a história secular quanto a bíblica rejeita esta afirmação. Está vendo como eu falei que sempre estou falando que o livro contém erros geográficos, históricos e doutrinários? A propósito, nem Esparta nem os espartanos são mencionados nas Sagradas Escrituras. Bíblicamente, é possível atestar a mesma origem étnica por meio de Abraão entre judeus e árabes, mas de forma alguma entre judeus e espartanos. Está vendo? Bem, próxima aula, segundo Macabeus. Estamos caminhando e suas implicações. Vamos estudar segundo Macabeus. Primeiro Macabeus nós já estudamos. Olha, Tobias, Judite e primeiro Macabeus nós já estudamos. Todos aí no playlist merecem confiança nos livros apócrifos. No segundo livro de Macabeus, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte. Você conta como Neemias fundou uma biblioteca onde reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, bem como os de Davi e as cartas dos reis a respeito das oferendas. Interessante essa biblioteca. Então, o catolicismo romano, o texto apócrifo, faz referência a uma biblioteca fundada por Neemias, portadora de muitos e importantes documentos. Vamos para a resposta de defesa? Resposta apologética? Resposta apologética. O problema desta informação é que ela não encontra paralelos na biografia de Neemias, que foi governador de Judá após o exílio da Babilônia. Neemias foi reconhecido pelo imperador persa Artaxestes, ocupando a função de copeiro do rei. Neemias, no primeiro capítulo 11, você confere isso aí, verso 11. Um cargo de altíssima confiança, pois era ele quem bebia antes os vinhos do rei, a fim de se certificar que não estavam envenenados. Olha que homem importante. Neemias gozava de proximidade com o rei e desse relacionamento, logrou permissão para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí vem a referência. Enfrentou muita resistência das nações vizinhas e dos próprios judeus, mas encontrou forças do Senhor para resistir e concluir a obra da reconstrução. Preocupou-se também com a reforma religiosa necessária ao povo, algo que levou a efeito com o auxílio do escriba Esdras. E, nesse contexto, Neemias nomeou oficiais para liderar o povo. Providenciou que todos fossem ensinados na lei de Moisés e supervisionou a leitura da palavra de Deus durante a festa dos tabernáculos, quando o povo se comprometeu a não mais se envolver em casamentos mistos, aguardar o sábado e apoiar os serviços do templo. Por tudo isso, olha que legal, por tudo isso seria plausível Neemias ter fundado uma biblioteca. É verdade. Mas, por que o livro canônico nada fala a respeito? Se o segundo livro de Macabeus não fosse tão controverso, como nós veremos mais em frente, você vai ver, em seu conteúdo é tão discrepante e anacrônico, talvez pudéssemos assimilar a informação destes versículos como um acréscimo fiel às Sagradas Escrituras, Mas, como não é este o caso, o que temos aqui só pode ser recepcionado como uma mera hipótese. Entendeu o problema? Ora, se ele tivesse construído uma biblioteca, realmente, estaria mencionado nos livros canônicos. Seria mencionado, mas não existe nenhuma citação desta biblioteca. E fora isso, o livro, tanto o primeiro Macabeus, que nós já estudamos inteirinho, tem muitas falhas, muitos erros históricos, geográficos, doutrinários, e o segundo também. Então, não dá para aceitar esta possibilidade. Segundo Macabeus, capítulo 2, verso 23. Todos estes fatos expostos por Jason de Sirene em cinco livros, tentaremos resumi-los em um só volume. Olha que interessante. Então, o catolicismo romano diz que o autor do texto apócrifo apresenta neste versículo o processo de criação da sua obra. Veja que interessante. Vamos para a resposta apologética. Na verdade, o que temos aqui é um explícito atestado por parte do autor do livro apócrifo que confessa as suas limitações humanas e as dificuldades que enfrentaria para levar a termo o seu intento. O canhestro autor aponta diversos obstáculos. Cita a grande quantidade de volumes que precisa sintetizar. Versículo 24, você pode conferir. Cita o seu desejo e o esforço em oferecer e agradar os leitores, como quem escreve o que os outros querem ler, e não o que de fato ocorreu. Verso 25. Cita as noites que passou em vigília, realizando o trabalho que qualifica como árduo, e, por fim, justifica a concisão de seu texto, afirmando renunciar à exposição completa dos fatos. Verso 31. Ora, sobre qual escritor bíblico podemos encontrar exposição de tantos obstáculos para a composição de sua obra? De fato, não existem paralelos semelhantes em todas as sagradas escrituras, e isso ocorre por uma razão bem simples. Vamos para a Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. O que, definitivamente, não foi o caso do escritor desta obra. Você viu por que é considerado apócrifo? Entendeu a argumentação? Tudo o que eu estou ensinando aqui, você encontra com riqueza de detalhes na Bíblia Apologética com Apócrifos. Essa Bíblia é publicada pela nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a Igreja Brasileira no combate a seitas heresias. Se você quiser o exemplar, depois eu falo como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando segundo Macabeus e suas implicações. Por que nós não consideramos estes livros canônicos, inspirados por Deus, como os 66 que estão na Bíblia? Nós colocamos na íntegra estes livros, mas no apêndice, para que você tenha conhecimento. São livros importantes, interessantes. Macabeus nos ajuda muito naquele período interbíblico, mas não são inspirados por Deus. Por quê? Porque os livros contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. E é isso que nós estamos fazendo. Nós já estudamos Tobias, Judite, primeiro Macabeus, e agora nós estamos em segundo Macabeus. Então o texto diz assim, no livro Apócrifos, segundo Macabeus, 12, 46. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos para que ficassem livres do pecado. Está vendo de onde a igreja católica retira oração pelos mortos? Com base em que livro a igreja católica defende rezar por aqueles que já morreram? Está vendo aí? Segundo Macabeus, 12, 46. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos para que ficassem livres do pecado. Está vendo? Vamos? Então o catolicismo, o texto apócrifo, endossa neste versículo a intercessão, execução de rituais em favor dos mortos. Está vendo? Interessante, não é? Resposta apologética. É explicitar a contradição doutrinária com o ensino geral de todo o Antigo Testamento sobre o destino da alma após a morte. Está vendo? Não há em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, qualquer exemplo de pagamento pelos pecados em favor das pessoas mortas. O ensino no Novo Testamento é enfático. Depois da morte vem o juízo às pessoas que morreram em pecado. Depois da morte vem o juízo às pessoas que morreram em pecado. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo a clareza do texto? As Sagradas Escrituras mostram que, após a morte, o destino de todos os homens é selado. Uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. E não existe meio de mudar o destino de alguém após sua morte. Lucas 16, de 22 a 29. Para você conferir na sua Bíblia. Bíblia católica, se você é católico, leia esse texto. Por tudo isso, apesar do escritor do segundo livro de Macabeus colocar o protesto de Judas como exemplo de resistência cultural e religiosa contra a introdução de costumes pagãos por antílco ou epífanes, o verso parece indicar que, pelo menos, alguns pensamentos helenistas ou gregos, significa isso, da cultura religiosa pagã, conseguiram influenciar a fé judaica de Judas. Está certo? Está vendo como é importante? Então, se você tem essa Bíblia apologética, abra, abra no apêndice. Procure estudar o texto. Se você tem um amigo católico, com amor, com carinho, mas mostre para ele. Fala, olha, acontece que esse texto não é um texto canônico. Não existe nos 66 livros canônicos, nos 39 do Antigo Testamento e nos 27, um texto que justifique a oração pelos mortos. É isso que a gente está fazendo aqui, mostrando na Bíblia essa questão. E para adquirir um exemplar, acesse o nosso site, www.icp.com.br www.icp.com.br Vamos em frente. Então, o segundo livro de Macabeus, no capítulo 15, verso 38, diz o seguinte, Se a composição está bem feita e preenche sua finalidade, foi isto que desejei. Se está fraca e medíocre, é porque melhor não pude fazer. Olha que situação! O próprio autor está dizendo, demonstra no texto, que o livro não é inspirado. Vamos para a resposta? Catolicismo Romano. O autor do livro Apócrifo, mais uma vez, confessa a sua inaptidão para a elaboração da obra que resumiu. Ele mesmo diz, o próprio autor está dizendo. Vamos para a resposta de defesa, a resposta apologética? O epílogo do livro depõe contra a sua suposta inspiração e canonicidade. O autor deixa claro a sua fragilidade humana, na composição da obra, numa confissão que não encontra paralelo em quaisquer dos livros canônicos do Antigo Testamento. Está vendo? Por todo o exposto, constata-se que, embora alguns aspectos relacionados à historicidade possam merecer crédito, a obra, de modo geral, não goza do caráter qualitativo comum aos livros divinamente inspirados. São bons os livros? São, ajudam. Nós aprendemos um pouco daquele período interbíblico que começa depois de Malaquias e termina em Mateus. É verdade, mas não são inspirados por Deus. Quão diferente foi, por exemplo, a atitude do apóstolo João ao encerrar o livro de Apocalipse, sem a preocupação humana de escrever o que os livros gostariam de ouvir, e ainda interditando qualquer tentativa de alteração do texto inspirado, proibição que é extensiva a toda a Bíblia. Vamos ver o que João escreveu? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará ver sobre ele as fragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Está vendo? Na Bíblia. Está vendo que diferente que é esse texto do texto que nós estudamos hoje? A diferença de um texto inspirado por Deus e de um texto apócrifo? Na próxima aula, nós já vamos para Sabedoria e Suas Implicações, um outro livro apócrifo. Nós já estudamos Tobias, Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, e agora vamos para Sabedoria. Estamos chegando lá. Sabedoria e Suas Implicações. Sabedoria 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Prova-na os que são do partido dele. Está vendo? Catolicismo romano. O texto apócrifo dá a entender que o diabo e a morte entraram no mundo por causa da inveja. Está vendo? O que o texto está dizendo? Não é isso que nós lemos? Bem, resposta apologética. Resposta de defesa. O texto apócrifo é obscuro e carece de muito esforço do intérprete para ser considerado harmonioso com o restante das escrituras. No máximo, a inveja poderia ser cogitada como sentimento cultivado por Satanás, o que o teria levado a se rebeliar contra o Criador, no máximo. Contudo, isso não justificaria biblicamente a existência da morte no mundo. Segundo os textos canônicos, os 66 inspirados, a morte entrou no mundo devido ao pecado de Adão, e não por causa da inveja do demônio. Aí vem a citação de Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isto é muito claro. Percebamos as mediações. Pelo homem entrou o pecado, e somente pelo pecado entrou a morte. Qual foi este pecado? A Bíblia responde. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está falando de Jesus, de Adão e de Jesus. Romanos 5,19. Portanto, a morte entrou no mundo por causa da desobediência humana, e não devido à inveja do demônio. Está certo? Viu o porquê que o texto é apócrifo? Porque entra em contradição com os livros canônicos das Sagradas Escrituras. Está bom? Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo. E se você quiser um exemplar da Bíblia Apologética com os apócrifos, Acesse o nosso site. O site www.icp.com.br Lá tem milhares de matérias. Vale a pena acessar o nosso site, sem custo algum. Tem a descrição todinha dessa Bíblia. Essa Bíblia é o diferencial que, além de ela comentar todos os textos interpretados de maneira diferente pelos secundários, Ela carrega no apêndice mais de 500 páginas. E dentro do apêndice, na íntegra, os livros apócrifos, E também o comentário feito pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 Vem ajudando a Igreja Brasileira no combate às seitas e heresias. Vale a pena adquirir o exemplar. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br Olha, vou deixar o link aí. Copie o link. Envie para um amigo seu. Você não tem amigos católicos? Educadamente, fala, olha, tem um professor lá que está ensinando isso sobre os livros apócrifos. Dá uma olhadinha. Desperte o seu amigo para ler a Bíblia. Na Bíblia dele, na Bíblia católica, ele vai procurar o livro de sabedoria e vai verificar esta contradição. Eu já falei que os livros não são canônicos, inspirados por Deus, Porque contém erros históricos, geográficos e doutrinários. Isso que eu estou fazendo, mostrando no campo das ideias, no campo teológico. Então, ajude também a evangelizar com estas aulas. Copie o link no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Aqueles que estão começando na fé agora. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, Que tem como propósito primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. Ah, antes, me desculpa. Seja membro do nosso canal. Quer receber uma matéria do nosso curso teológico todo mês? Quer receber em PDF? Seja membro do canal. Olha aí, dá um toque aí. Veja aí. É facinho tornar-se membro. Uma ajudinha pequenininha. E você vai receber todo mês uma matéria do nosso curso. Vai responder os questionários. Vai enviar para mim. E eu mesmo vou corrigir. Eu estou dando um tratamento especial para os membros do nosso canal. Faça uma visitinha. Agora sim. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.